Redmi Note 10S ou Infinix Hot 11S, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto no Redmi Note 10S como no Infinix Hot 11S, em ambos os celulares você vai encontrar uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Redmi Note 10S pesa 179 gramas e tem 8,3 milímetros de espessura. Já o Infinix Hot 11S pesa 205 gramas e tem 8,8 milímetros de espessura. Referente à tela O Redmi Note 10S vem com uma tela AMOLED de 6,43 polegadas Full HD Plus com 409 ppi. Já o Infinix Hot 11S vem com uma tela IPS LCD de 6,78 polegadas Full HD Plus com 90 Hz com 399 ppi. Referente às câmeras No Redmi Note 10S, você vai encontrar um conjunto de câmeras quádruplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já o Infinix Hot 11S vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 2 megapixels, para fotos com efeito profundidade, e a outra, é um sensor VGA, para inteligência artificial. Já na câmera frontal, o Redmi Note 10S, vem com uma câmera frontal, de 13 megapixels. Já o Infinix Hot 11S, vem com uma câmera frontal, de 8 megapixels. Já no quesito desempenho, no Redmi Note 10S, você vai encontrar o processador Helio G95, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Infinix Hot 11S, você vai encontrar o processador Helio G88, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Redmi Note 10S se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Redmi Note 10S, ou o Infinix Hot 11S? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.